E aí pessoal, tudo bem com vocês? Derivado Leão começando mais um vídeo no canal Tá? Se inscreva galera, ativa o sino das notificações Quero agradecer a todos Bora para mais um carro vlog de hoje Ah! Ah, o voozinho está berrando bom Ah, o voozinho está errando Comente que já se foi Vai de si, ó Olha Meu pai do céu Cara, uma anta ali, né Olha É dele esperar, né Pois é, pessoal, o zon está indo aí Super economic, né, como eu falo Direto Camara, o peço ficou muito alto Aí não pega, não Não pega, não pega state Vem 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 Certo Vem Vem Inform these Valeu galera Pois é pessoal, bora continuar aqui O projeto aqui Já se inscreva aí galera no canal Que lugar que tá ruim É doido, vai apertar demais aí Tchau 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 Ah menino, esse carro tá bom Se inscreva, ative o sino da notificação Muito obrigado A todos Que nos acompanham de todo o Brasil Gratidão A cada um de vocês galera Muito obrigado Tá Golzão quadrado CHT aí ó Alinhadinho galera Muito bom Tchau Valeu, valeu, tamo junto